Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. É um prazer receber todos vocês e é sempre uma alegria saber que os eventos que nós organizamos com tanto carinho para vocês estão alcançando aí o nosso Brasil inteiro. Temos pessoas hoje de Minas Gerais, de Goiânia, do Rio de Janeiro, do Paraná e de vários outros estados do interior de São Paulo e aqui da nossa capital. Então, sejam todos muito bem-vindos, se sintam acolhidos e nós temos a certeza de que vocês vão aproveitar muito o conteúdo que será exposto para vocês hoje. Quero agradecer em nome do nosso presidente, do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da nossa OAB de São Paulo, a oportunidade para realizar esse trabalho que nós realizamos com tanta dedicação para todos vocês. Quero cumprimentar e agradecer também aos nossos colegas da Comissão de Cultura e Eventos que estão aqui nos dando todo o apoio para realizar, todo o suporte para realizar este evento, em nome do presidente da Comissão de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Mendonça Rolo. E, claro, quero agradecer imensamente aos nossos convidados que hoje irão compartilhar com vocês dicas importantes para vocês conseguirem se destacar naquela entrevista sonhada, daquele estágio que vocês tanto querem. Então, agradeço muitíssimo a presença do presidente da Comissão de Estágio, da nossa OAB de São Paulo, Dr. Luiz Guilherme, de Paiva Viana, e agradeço também a Dra. Jéssica Sampaio Palheta Mitraud, que é uma especialista na área, porque ela trabalha exatamente em um dos grandes escritórios de São Paulo, na área de atração de talentos. Então, agradeço muitíssimo, será um prazer ouvi-los. Agradeço também a presença da nossa coordenadora, da Coordenadoria de Comunicação e da Incubadora de Talentos, a Dra. Maria Elisa de Castro Meneghelli. Valtão. E nós temos hoje conosco uma acadêmica que irá representar todos os nossos acadêmicos de direito, a Thais Aparecida, nós estamos tentando ajustar a questão do áudio, espero que ela consiga estar conosco. Mas, de toda forma, saúdo a sua presença e agradeço a presença por estar aqui conosco. De pronto, vou passar a palavra para a Dra. Maria, para que ela faça a apresentação dos nossos expositores, agradecendo mais uma vez a presença dos dois aqui conosco hoje. Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a presença da Dra. Adriana, que é a presidente da nossa comissão, e eu vou apresentar brevemente o currículo dos nossos convidados. primeiramente, a gente tem o Dr. Luiz, Luiz Guilherme Paiva Viana, que ele é advogado, ele é presidente da comissão de estágio, então ele vai poder falar um pouquinho, seja a experiência pessoal dele, como é que funciona a própria dinâmica da comissão e por aí vai, então vai ser bem interessante. Temos também a Jéssica Sampaio Valeta Mitral, desculpa se eu falei errado seu sobrenome, tá bom? Acho que eu falei certo, pelo visto. Ela é psicóloga, ela é pós-graduada em neurociência, eu vi que ela fez McKinsey, né? Eu fiz também também. Enfim, e ela vai falar um pouquinho de como funcionam algumas dinâmicas de processo seletivo e por aí vai, que enfim, é aquela questão que sempre apavora um pouco a gente, né? Como é que você vai se comportar na entrevista? O que eles estão esperando? Será que eles estão te avaliando? Será que não? Enfim, a gente vai descobrir. E aí também vai ter a Thaís Aparecida dos Santos Melo, ela é acadêmica de Direito, aqui a gente dá a oportunidade realmente para os alunos poderem compor a mesa, enfim, é uma oportunidade bem interessante, que ela no final vai aparecer e vai compor a mesa aqui conosco para poder realmente coletar as perguntas que eventualmente vocês tenham. Então eu vou pedir, se vocês tiverem alguma dúvida, tem uma parte que é o chat aqui, então vocês podem escrever as dúvidas, que aí no final a gente vai ler e vai responder da maneira mais apropriada. Agradeço novamente a oportunidade de poder falar aqui e eu vou passar a palavra para o doutor Luiz e posteriormente, assim que ele encerrar a fala, vou passar para a doutora Jéssica e no final a gente responde as perguntas. Muito obrigada. Pode falar, doutor Luiz. Desculpa a demora. Olá, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo muito bem. O áudio esteja de fácil audição para todos. Eu agradeço a doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão dos Acadêmicos. Agradeço o convite, porque participar deste evento e poder falar a todos vocês que assistem é para mim um momento também muito importante, bacana da profissão e agora à frente da comissão de estágio poder transmitir algumas ideias, relações e aquilo que a gente aprendeu e, portanto, ter um pouco de experiência sobre a profissão, sobre aquilo que a gente espera do estagiário e como funciona essa relação dele com o primeiro emprego, o primeiro contato com a profissão que tanto escolheram. Eu já estou na advocacia há 18 anos, sou professor aqui na cidade de Itaubaté, interior de São Paulo, há alguns anos, então tenho bastante contato com os jovens, com os alunos e este momento de falar a todos vocês via telepresencial também é um momento muito diferente e marcante na carreira nossa, na vida profissional de cada um, certamente. Eu já também digo uma boa tarde a todos os participantes, a doutora Jéssica Sampaio, a Maria Elisa, a Thais Aparecida Acadêmica do Direito e agradeço muito ao Ver São Paulo pela experiência e a oportunidade que eles me dão de estar aqui participando, de estar à frente da comissão de estágio e poder transmitir essas informações que a gente tem e carrega ao longo da carreira. Uma referência apenas, para que fique bem claro, espero falar de um modo, uma linguagem acessível, simples, informal e peço até desculpas se serei bastante informal com todos vocês, mas eu acredito que o momento seja este mesmo, de falar de uma forma para que todos possam compreendê-lo. A OAB São Paulo, ela tem um número muito significativo de comissões, em cada subseção da Ordem dos Advogados há também comissões locais e dentro do Estado de São Paulo há comissões específicas, temáticas, como esta da Acadêmica do Direito, que vem realizando um excelente trabalho, uma referência, doutora Adriana, eu já comentei anteriormente, mas faço aqui de uma forma pública, para dizer que esse trabalho aos acadêmicos tem sido feito com uma grande excelência. E a OAB São Paulo, então, ela tem uma comissão específica que é de inscrição, a responsável para a inscrição de advogados e estagiários. E a comissão de estágio, que presido atualmente, ela fica vinculada e responsável para cadastramento de escritórios de advocacia, pareceres sobre o que pode, o que não pode, o estagiário realizar dentro da área específica, claro, do estágio no exercício da advocacia, o estagiário de direito, o estagiário é voltado para esta área específica da carreira jurídica. Mas como a palestra hoje, ela é voltada aos acadêmicos em geral, a minha fala será de um modo bem amplo, contemplando todos os estagiários e aquilo que, de fato, eu como profissional espero que cada um de vocês apresente numa proposta, numa admissão a ir numa entrevista de estágio. Eu acho que a primeira característica, a primeira referência que eu posso fazer é com relação à pontualidade, acho que isso é essencial em qualquer trabalho, que se há uma oportunidade que foi aberta para vocês de ser estagiário ou se candidatar a uma vaga de estagiário, que sejam primeiramente pontuais, saibam chegar no horário exato e, portanto, respeitar o tempo de cada um, porque isso será, de fato, analisado e considerado, acredito, a Jéssica falará muito melhor do que eu sobre isso, sobre a própria entrevista, né, e aquilo que se espera no candidato, mas entendo que isso seja extremamente importante e, de um ponto de vista já, muito classificatório, com relação a esse aspecto. O outro fundamental, né, é que ao procurar um estágio, há uma, pelo menos, uma característica de uma ideia e um trabalho de mão dupla, porque tanto o empregador, aquele que propõe o concedente do estágio, ele oferece essas oportunidades para vocês, vocês também têm que oferecer em contrapartida algo para quem o contrata. A ideia, pelo menos, que eu tenho é que a contratação de um estagiário é com o objetivo de criar nele e vislumbrar, identificar alguém promissor, um talento, especificamente, que vai agregar ao escritório, vai agregar ao serviço, ao trabalho, à empresa e que, portanto, você precisa ter esta referência inicial de que tanto a empresa precisa de você como você também precisará do seu empregador e concedente do estágio. A relação aqui é mútua e, portanto, há de ter uma relação de, que eu posso dizer, talvez, de aproximação, de conexão entre os interesses que isso seja positivo para que o estágio flua, para que você possa, com todo aquilo que você espera e procura obter de um estágio, possa, portanto, retribuir de um modo adequado a contento aquilo que você espera receber também das empresas. Uma questão, por exemplo, que eu tive uma, tive, pude constatar numa certa ocasião, é que numa oportunidade de estágio, por exemplo, no escritório, há uma, uma estudante encaminhou o currículo, o currículo onde relatavam, assim, uma experiência profissional muito interessante, porém, nada no currículo tinha uma relação com o curso do direito. A proposta que vinha dentro do currículo, ela não tinha uma relação direta com o escritório e aquilo eu senti como uma certa despreocupação, uma falta de cautela do próprio candidato à vaga e que, portanto, se você se propõe a ser estagiário e procurar dentre as oportunidades que tem de arrumar este emprego inicial, que saiba exatamente o que a empresa trabalha, qual é o setor jurídico específico, quais as áreas que aquele escritório de advocacia, por exemplo, ele tem como referência e se prepare para isso, né? A formação nossa enquanto estudante ela é em sede preliminar, né? E, e, portanto, com as informações iniciais, é claro que você tem que demonstrar uma experiência, buscar, né? Para quem não tem experiência, o estágio é uma primeira oportunidade que, do meu ponto de vista, também tem que ser valorizado, não apenas a experiência, certamente a Jéssica falará um pouco disso também, porque o estágio é uma primeira oportunidade que muitos têm e que saibam aproveitar, né? E, portanto, estejam preparados. Estejam preparados de que modo? Se o escritório, por exemplo, ele atua numa área de família com destaque, não adianta você procurar esse estágio com uma experiência numa outra área ou com estudos ou com interesse em se tornar um profissional futuro, se você gosta da área, por exemplo, tributária, salvo se você puder agregar isso ao escritório. E isso é muito importante, porque hoje a advocacia, ela, há muitos advogados que trabalham sozinhos, tá bom? No seu escritório, isso é muito comum, principalmente no interior, e esses escritórios onde há apenas um advogado ou dois que dividem uma sala, por exemplo, eles podem ter a oportunidade de expandir o seu rol de trabalho, as atividades que atuam, com essa participação que futuramente você dará. Mas é necessário que neste primeiro contato você demonstre para o escritório que aquela área que ela trabalha, você vai agregar a isso, você tem alguma informação e está disposto a aprender, porque esse aspecto é de extrema relevância, estar disposto a aprender, estar disposto a entender, compreender, colaborar com o escritório. É dificilmente um estudante de direito, quando ele vai procurar um determinado estágio, ele possa querer transmitir uma ideia não realista e transmitir uma ideia de que ele conhece a fundo determinados assuntos e ser até soberbo ou valorizar demais o seu conhecimento em detrimento do próprio, de quem oferece o estágio. dificilmente acontecerá, porque você precisa contribuir com o escritório e saber que ele está na profissão há bastante tempo, ele já atua no mercado de trabalho há um bom tempo e tem uma experiência que você vai receber isso dele e será algo de certo modo impagável. É uma gratidão fazer estágio quando você recebe uma formação adequada profissional. Então, estar preparado eu vejo que é fundamental. e hoje, por exemplo, os tribunais com grande publicidade, eles divulgam materiais jurídicos, decisões judiciais, o acesso à informação jurídica é muito amplo e se você procura, portanto, um estágio dentro de um determinado escritório, conheça antes as informações que tem a respeito desta empresa do escritório, do escritório pequeno, do escritório grande, para que possa, se preparar adequadamente para demonstrar para quem oferece o estágio, quem oferece o emprego, a vantagem e a oportunidade que eles têm de contratá-lo. Porque você certamente será contratado, não vai ficar seis meses, um ano e dois anos no limite que a lei hoje permite, mas com o objetivo de agregar ao escritório. grandes empresas elas têm como, se destacam dentro do mercado, não porque apenas uma pessoa é essencial, mas há um grupo e este grupo de pessoas que trabalham todas em ordem colaborativa foram selecionadas por alguém. Então, esta pessoa que seleciona, ela busca talentos para agregar a ela resultados positivos. Por exemplo, o que infelizmente a gente também se depara e que eu entendo que isso também deve ser levado em consideração por vocês, é que numa oportunidade de estágio que aparece, servir café, atender telefone, tirar cópia, por exemplo, são estágios que infelizmente devem ser recusados. Isso, ao perceber que um eventual estágio, a sua mão de obra, que é intelectual para o caso, ela está sendo substituída por uma mão de obra de trabalho, fujam desse estágio, porque isso não vale a pena, isso não é nada produtivo para a carreira de vocês. Nas áreas públicas, por exemplo, um estágio no Juizado Especial Cível, que dentro das faculdades existem, aqueles postos de atendimento, no fórum, gabinetes do magistrado, em cartórios, a oportunidade que hoje tem é muito maior da que eu tive na minha época, sinceramente. São 18 anos já formados e hoje a oportunidade de estágio, creio, é muito mais ampla. e na área pública, eu pelo menos tenho uma característica como o estágio, ele tem um prazo determinado também, uma ideia sobre isso, é que aproveitem também bastantes estágios, façam estágios variados, já que isso também será muito positivo para a escolha profissional que vocês terão futuramente. Então, trabalhar no Juizado Especial Cível é legal, fica lá três meses, seis meses, por exemplo, tenham aprendizado, procuram outro estágio na área criminal, defensoria pública, magistratura, procuradorias em geral, escritórios, mas quando tiverem contato com algum que há uma oportunidade de crescimento, abracem, porque o emprego ele é algo que tem que ser valorizado, a oportunidade que der. para eu não me estender e depois a gente debater alguns outros assuntos, eu peço até desculpas, mas encerro por aqui e por enquanto, tá bom? Esperando ouvir a Jéssica e depois comentários dos demais colegas. Eu agradeço muito e principalmente a doutora Adriana, parabenizando pelo trabalho que vem fazendo a comissão, a frente da comissão do acadêmicos e sempre que puder eu participarei porque adoro conversar com alunos, adoro conversar com estudantes, adoro dialogar, independentemente da forma, presencial ou telepresencial. Muito obrigado e boa tarde a todo mundo. Foi ótimo, doutor Luiz. E já temos várias perguntas aqui no chat, então vai ser longo aí a nossa conversa, os seus comentários foram bem importantes e já surtiram aí muitos efeitos. Então acho que de pronto vamos ouvir a doutora Jéssica para que depois nós possamos passar as perguntas. A palavra é sua, muito obrigada. Obrigada Adriana, obrigada Luiz, gostaria de agradecer a todos, temos 82 pessoas assistindo, fico muito feliz, obrigada pelo convite ao AB. Acho que o Luiz acrescentou muito, acho que ele falou praticamente 90% do que eu vou falar aqui, então muito obrigada Luiz, acho que você abordou temas importantíssimos e eu vou falar muito na mesma linha do Luiz, tá? Entrando um pouquinho mais na parte técnica também do dia a dia de uma rotina de entrevistas, de um processo seletivo e aí eu vi que vocês já têm algumas perguntas também, podem ir fazendo que no final a gente responde. Mas eu acho que antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer aqui para todo mundo, principalmente vocês que estão assistindo, que não existe perfil certo ou errado, tá? Para nenhum tipo de vaga, seja ela para estagiário, seja ela para advogado, não existe aquela questão de um profissional é bom ou ruim, eu acredito naquela questão de existe um profissional bom para a posição certa, né? Então, antes de um processo seletivo iniciar, seja ele em um escritório de advocacia, seja ele em uma empresa, e aí eu já trabalhei nas duas áreas, então hoje eu estou no escritório de advocacia, mas também já fiz contratação para advogado e estagiários de direito em empresas. E acho que as coisas, o que eu vou falar vale para as duas posições. Existe um perfil que a gente busca, né? Às vezes, para aquela área que a gente está buscando, antes de iniciar o processo seletivo, a gente conversa com o gestor, que é o profissional que cuida da área, daquela área específica que vai contratar o estagiário, e a gente alinha com ele qual o perfil que ele está buscando. Ah, eu estou buscando um estudante de direito. em tal período, né? Então, eu vi até aqui, adiantando aqui uma pergunta, qual o período que seria? Isso vai depender muito, vai variar da necessidade daquela área. Então, o gestor, ele vai colocar sempre, eu preciso de um estagiário que vai estagiar por dois anos aqui para ser efetivado, e eu preciso de uma pessoa, o meu time é mais fechado, então eu preciso de alguém mais dinâmico, mais proativo, uma pessoa mais comunicativa, ou não, eu já tenho gente muito comunicativa no meu time, eu preciso de alguém um pouco mais discreto, uma pessoa mais reservada para atuar no meu time. Então, esses soft skills, que são as competências comportamentais, a gente acaba alinhando com o gestor no que ele busca, para a gente buscar o perfil exato. E aí, às vezes, eu tenho uma pessoa com um perfil diferente daquilo, que não passa no processo seletivo, e isso não quer dizer que ele é um mau profissional, aquilo quer dizer que ele não serviria para aquela posição, porque ele seria infeliz naquela posição, ou não seria aquilo que a gente está buscando. Então, para não ser ruim nem para o profissional, nem para a empresa ou o escritório que você está contratando, a gente faz esse filtro. Então, fiquem tranquilos, todos aqui são ótimos profissionais, estudantes, com certeza, então vocês vão encontrar o lugar ideal para que vocês possam trabalhar. Entrando um pouquinho mais no processo seletivo, como que a gente se destaca aí numa entrevista, num currículo? Acho que o Luiz colocou muito bem quando ele falou que a pontualidade é muito importante, então o que você vai colocar no seu currículo também é super importante. Para estágio, especificamente, a gente não busca experiências, né? Porque a gente sabe que a pessoa está estudando, que ela está ali procurando um estágio justamente para ter alguma experiência, então não vou olhar o seu currículo procurando, nossa, esse aqui trabalhou já em vários lugares e vou chamar. Não é essa a questão. Para estagiário, a gente vai muito mais olhar numa entrevista a sua vontade de estar ali, o que você realmente quer, o que você está buscando para a sua profissão. Então, eu acho que, eu diria que o principal é você mostrar o interesse, né? Então, você se colocar, conhecer a empresa previamente, então, hoje eu cuido da atração de talentos do Escritório Matos Filhos. Se você está participando de uma entrevista de estágio lá, saiba o que é o escritório. O que importa para a gente? Isso são informações muito fáceis de a gente encontrar na internet, por exemplo. Antes de você ir para uma entrevista em qualquer escritório ou empresa, pesquisa antes sobre a empresa. Pesquisa sobre o escritório. Como que é? Quais são as áreas de atuação? O que as pessoas de lá dizem sobre o escritório? As pessoas que estão trabalhando lá hoje. Pesquisa sobre os valores daquele lugar, né? Porque, às vezes, tem gente que não se... Esqueci a palavra. Não se identifica com aqueles valores. E aí, não vai ser legal também você trabalhar num lugar em que você não se identifica no dia a dia, onde o estilo de trabalho é muito diferente daquilo que você gostaria. Então, é importante que você também faça a sua avaliação para o lugar que você está escolhendo se aplicar. Então, pesquisar sobre a instituição, sobre o escritório é super importante. Conheça a cultura, conheça os valores. Pesquisa sobre o dress code. Então, se eu estou indo para uma empresa, lá, como é que as pessoas trabalham, né? Eu vi que tem uma pessoa aqui falando que era químico. Eu trabalhei numa indústria química e fiz contratação de estagiário para a área de direito dentro dessa indústria química. Só que lá, as pessoas podiam ir de calça jeans trabalhar. Podia ir de tênis trabalhar, né? Porque era uma indústria. Então, ok. Então, ali eu vou me preparar eu posso ir de jeans, vou com uma camiseta mais social, porque é assim que as pessoas se vestem lá. No escritório de advocacia é um pouco diferente. Então, eu já tenho uma formalidade maior na minha vestimenta. Então, eu preciso ir de terno, gravata, eu preciso estar totalmente formal, social. Isso é importante averiguar também para você não chegar lá de jeans e aí você ter uma impressão que não vai causar uma boa impressão porque você não se atentou ao dress code daquele local. Então, isso é importante também. não se atrasar como o Luiz bem colocou também. Então, já marcou com você às três horas da tarde? Chega às duas e meia, às duas e quarenta e cinco no local para evitar qualquer contratempo. Então, se houver algum contratempo, você avisa, liga, entra em contato com a pessoa que marcou com você, avisa que você vai atrasar. Isso é super importante também porque demonstra organização, demonstra o comprometimento seu com o escritório. no momento da entrevista, acho que isso tudo foi prévio à entrevista. Então, como é que eu faço no momento da entrevista para que eu me destaque? Então, como eu comentei no início, acho que antes de mais nada você tem que demonstrar que você quer fazer parte daquele lugar. Então, demonstra que você pesquisou sobre a empresa, fala que você está aderente àquela cultura por isso, isso e aquilo, então explica o porquê, não simplesmente ah, eu gosto de trabalhar aqui porque vocês são o maior escritório do Brasil. Ah, mas por quê? Então, ah, porque eu sonho em trabalhar em um escritório grande, porque eu quero ter essa experiência com casos relevantes. Então, utiliza na sua fala e explica, aproveita o seu momento de fala para explicar exatamente o porquê você quer fazer parte daquele lugar. Então, se venda bem, saiba contar a sua história de uma maneira em que fique interessante para eu escutar e para que eu me interesse por você. Então, acho que antes de mais nada é isso. Durante a sua fala, toma muito cuidado com gírias, palavrões, então, às vezes as pessoas se empolgam na sua história também e acaba soltando alguma coisa que vai ficar ruim, né? Eu vou observar aquilo e falar, imagina você numa reunião com outras pessoas do escritório, não vai pegar legal. Então, você ter falado algum palavrão sem querer ou uma gíria vai pegar mal. Então, já pode ser um indicativo ali para um outro candidato se destacar mais do que você, né? Então, cuidado, seja educado, simpático, né? Sorriso é sempre bom porque você já demonstra simpatia, então, isso é muito legal. Organiza suas ideias quando você for falar, né? Conta sobre você, conta a sua história, o que você faz, quais são os seus interesses, quais são os seus objetivos. Então, monta o seu discurso de forma objetiva, claro, não vai contar toda a sua história desde que você nasceu e tal, mas é legal você contar de forma objetiva quem é você. Sou estudante de direito da universidade e tal, eu faço isso na academia, então, conta um pouquinho da sua história de uma forma que seja interessante, né? E, às vezes, como eu falei no início, eu não vou procurar experiência porque você não vai ter experiência para estágio, mas você pode ter tido algumas experiências acadêmicas que são importantes para eu saber e que vão dar relevância para o seu discurso. Então, não só na academia, não só na universidade, mas você pode ter tido algumas experiências voluntárias, por exemplo, que também vão fazer a diferença no seu discurso. Então, se atenta para isso também. Principais aprendizados, isso é muito legal, né? Os principais aprendizados que você teve. Então, ao longo da sua trajetória e de escola e de universidade, você aprendeu muita coisa. Então, o que você pode pegar desses aprendizados para utilizar na sua entrevista? De uma forma que fique como um diferencial, né? Então, saiba explorar os seus pontos fortes, né? Usa isso a seu favor. O que você faz bem? Eu lembro que na escola eu era o comunicador da turma, o representante da turma, então eu fiz teatro, eu fiz aqui. São coisas, são experiências da sua vida que podem acrescentar muito na sua entrevista profissional. Por exemplo, quando eu disse no início que o gestor vai me dizer quais são as competências comportamentais que eu vou buscar no estagiário. Pode ser que ele esteja buscando alguém que seja desinibido, que saiba falar muito bem, que tem eloquência na fala. E, às vezes, você fez, se você teve alguma experiência, se você me disser, ah, eu apresentei o jornal da universidade, isso já vai me dizer que você é um excelente comunicador. E aí eu posso utilizar isso como destaque para você na sua entrevista, né? Só um exemplo. Seja curioso. Demonstre interesse pela posição, né? Então, demonstre interesse pelo escritório, pela empresa, faça perguntas pertinentes. Então, o que você realmente deseja saber sobre aquele local? Como o Luiz colocou, existem alguns lugares que não vão acrescentar na sua carreira profissional. Então, pergunta o que de fato você vai fazer naquele lugar, né? Quais são as atividades do estagiário aqui no escritório ou nessa empresa? O que que efetivamente eu vou trabalhar? Quais são os casos que eu vou atuar? Como é que vai ser a minha rotina? Isso é importante e demonstra interesse. Então, nossa, esse cara sabe do que ele está perguntando. Ele sabe o que ele quer, né? Então, isso também demonstra que você sabe aquilo que você quer e que você não quer. Então, é importante para você também, enquanto estudante, enquanto candidato, saber aquilo que você não quer trabalhar. Ah, eu odeio trabalhar com tributário. Não sirvo para isso. E aí, se naquela posição eu vou precisar de uma pessoa que esteja 90% do tempo trabalhando com tributário, não vai ser legal. Nem para você, nem para a gente, né? Então, é importante a gente saber aquilo que a gente também não quer, tá? E eu acho que, por fim, seja você mesmo, né? Acho que a maior dica de todas é você ser aquela pessoa que você é no dia a dia. Porque, efetivamente, é isso que vai acontecer quando você for contratado, né? Então, não demonstre ser uma pessoa que você não é. Seja você mesmo, seja transparente, seja verdadeiro. Nunca coloque nenhuma inverdade no seu currículo ou na sua fala, né? Então, se você tem dificuldades com o inglês, se você não tem o inglês, pergunte se ele é realmente necessário naquela posição, porque aí você vai aprendendo, demonstra vontade de aprender, interesse em aprender durante a sua carreira. Então, nunca fale aquilo que você não sabe ou não tem, né? Que isso é ruim para você. E a gente acaba descobrindo de uma forma ou de outra. Então, fica ruim, tá bom? Eu acho que, no geral, é isso. Agradeço mais uma vez. Acho que eu até falei um pouquinho demais. Obrigada. Eu acho que é isso. Eu acho que eu vou abrir agora para vocês. Obrigada. Obrigada, muito obrigada, Jéssica. São dicas tão preciosas, né? E olha que calhou uma acadêmica comentando que ela está fazendo um processo seletivo e que essas suas dicas vão ajudá-la muitíssimo. Eu abri aqui a câmera porque eu não sabia se a Maria estava conosco, que ela estava, às vezes, com a internet um pouquinho intermitente, mas quero agradecer muito. Nós estamos aí com muitas perguntas. Quero perguntar se a Maria tem algum comentário, Maria, que você queira fazer. Está fechado o seu áudio. Não, basicamente, o que eu achei bem pertinente todas as observações. E eu estou até vendo aqui que o bom de perguntas eu estou assim, meu Deus! Porque realmente é um apuro que a gente passa, né? Então, eu vou até compartilhar uma experiência que eu tive porque tem alguns eventos como o da Fundação Estudar, enfim, essas feiras de estágio. E aí foi muito interessante que tinha um sócio do BMA, acho que era o Paulo Aragão. Aí ele virou e falou assim, ah, mas aí eu ia lá no TJ, eu fazia, pegava os documentos, fazia os despachos, fazia diligência. Fiquei pensando assim, nossa, até ele fez! Porque às vezes a gente não consegue associar uma coisa com a outra, né? que todo mundo passou por esse processo que não é algo assim exclusivo nosso e que, assim, às vezes a gente reclama, imagina aquela época que o pessoal trabalhava com máquina de escrever, né? A gente ainda tem algumas comodidades, né? Mas não é uma tarefa fácil. De toda maneira, eu queria novamente agradecer a vocês, eu achei que foi muito pertinente as colocações que vocês fizeram. Claro, assim, de certa forma, até há pouco tempo de fazer a exposição e eu acho que agora realmente é o momento de ver o que os alunos têm dúvida e aí a gente vai respondendo, vai fazendo um bate-papo e eventualmente se eles fizeram a pergunta direcionada para uma outra pessoa, a gente vai respondendo. Pode ser assim? Pode ser? Perfeito. Eu achei bem interessante também, eu queria destacar uma fala do Luiz que ele comentou sobre essa questão da humildade, né? Como às vezes os acadêmicos, eles vão sendo meio que tomados por um ambiente que o ambiente jurídico infelizmente ele tem uma coisa que é uma coisa que a gente precisa superar, né? Essa coisa do doutor, da doutora que vai tornando as pessoas, vai tomando uma certa empáfia nas pessoas e vocês têm que procurar evitar isso, né? Evitar esse exagero, né? Não se sentir melhor do que os outros de forma alguma, isso é muito ruim. E às vezes você vai participar de uma entrevista e aí pode acontecer uma coisa como essa, você quer parecer tão importante, você quer parecer tanto que você estudou aquilo que você acaba parecendo arrogante, na verdade. Então, tem que ter esse limite, tem que ir por esse caminho que a Jéssica deu. Você estuda a respeito, mas fala, organiza suas ideias de uma maneira que você se apresente como uma pessoa aberta ao conhecimento, aberta e que pode, e que tem condições de contribuir, mas sempre naquela condição daquela pessoa que está ali para aprender, né? Naquela, que está aberto a aprender e colher a partir daquelas experiências um aprendizado maior. Isso é muito importante, né? Thaís, eu não sei se a Thaís conseguiu agora conectar, se ela conseguiu fazer funcionar o seu áudio. Thaís, você está conosco? Abre o áudio para a gente ver se a gente consegue te ouvir. Está fechado o seu áudio. Está fechado. Isso. A gente não está te ouvindo. A gente não consegue te ouvir. Eu acho que talvez se você tentar, Thaís, sair e entrar de novo, às vezes dá certo, porque esses problemas com o Zoom são bem comuns, a gente está aprendendo a lidar com isso, não tem problema. Quem sabe você sai e entra de novo, que aí talvez regularize essa questão do seu som. Enquanto isso, a gente vai repassando as perguntas que estão aqui no QIA. Nós já temos bastante perguntas. Eu vou passar uma pergunta para o Dr. Luiz e uma pergunta para a Dra. Jéssica, porque nós temos várias, né? Então, a gente vai distribuindo. Dr. Luiz, a Nicole perguntou, ela gostaria de saber o que o Dr. julga como um diferencial em um currículo. E aí, já vou passar a pergunta para a Dra. Jéssica também, que aqui, o Pedro perguntou como montar um ótimo currículo com experiências em outras áreas. Que ele, por exemplo, tem experiência na área administrativa. para conseguir um estágio. Até a Dra. Jéssica comentou que não é o que se busca exatamente, mas isso pode contribuir de alguma maneira? Então, passo a palavra para o Dr. Luiz nos esclarecer. Vamos lá, né? Acredito, antes, que uma informação sobre o que deve conter no currículo seja talvez a Jéssica Sampaio uma melhor e mais experiente e apropriada para dizer exatamente sobre isso. Mas, numa entrevista pessoal, o que eu vejo como relevante é a questão da empatia e perceber que aquele candidato à vaga ele está, de fato, interessado em agregar ao meu escritório algo positivo. ele vem para o trabalho, ele fará parte de um time, ele precisa, eu preciso sentir isso dele, que ele é uma peça e será uma peça também fundamental para que todo o trabalho da minha equipe se desenvolva adequadamente, que haja uma relação muito harmônica entre todo mundo, porque isso eu vejo como essencial dentro da área jurídica que principalmente trabalhamos com ideias, né? diálogos que são apresentados dentro dos processos judiciais em relação ao cliente, atendimento também não contencioso e perceber do aluno aquilo que a Jéssica falou, a curiosidade, o interesse dele em saber o que é o trabalho, o que ele vai fazer de fato, por quê? Essa saber dialogar, saber se comunicar, ter uma linguagem, tanto escrita como falada adequada, isso eu acho que é fundamental também, entendeu? Para todos que atuam na área jurídica, principalmente porque nos comunicamos por escrito na maioria das vezes e as comunicações orais são poucas hoje em dia, inclusive dentro de um processo judicial e ainda que não faça, né? um atendimento a pessoas, a comunicação falada e escrita dentro do escritório eu vejo como fundamental, mas que possa saber dialogar, saber expor suas ideias, compreender e dar uma atenção a esta ideia de harmonia dentro do escritório, né? A gente não tem como exigir do estagiário e nem é possível responsabilidades, ele tem responsabilidades, óbvio, como qualquer trabalho, mas responsabilidades de fato isso tem que ser administradas pelos profissionais do escritório, pelos que atuam em cargos exatamente para isso e ele tem que participar, né? Dialogar com a gente, saber aquilo que de fato ele precisa fazer porque explorar, por exemplo, um profissional não é o objetivo do estágio, né? e fazer dele um outro, uma mão de obra diferenciada, diferente daquela pela qual foi contratado. Uma parte apenas que eu quero só comentar com todos, ontem eu recebi alguns amigos em casa e conversando com um deles que é engenheiro e trabalha em uma grande fábrica aqui em Taubaté, eu perguntei para ele sobre estágio, né? O que ele acha da contratação de estagiários e aí sobre trabalho e ele falou que ele tem um, ele sente uma certa inveja da área jurídica porque para ele nós trabalhamos naquilo que gostamos e na fábrica ele disse que talvez 80% dos funcionários não gostam, não gostam de trabalhar, não estão ali felizes e isso me impressionou muito, né? Porque de fato eu gosto, eu sou apaixonado pela profissão e espero que quando alguém procura ir ao escritório, fazer parte da minha equipe que também demonstre essa paixão pela advocacia que é para mim formidável. Excelente, Luiz, acho que você também já respondeu aí muita coisa. Acho que assim, gente, para a construção do currículo, currículo é a parte técnica, né? Então eu não vou te conhecer através do currículo, mas eu vou pegar as informações essenciais que eu preciso para uma determinada posição. então eu vi que a pergunta até era um pouco mais abrangente, né? Falando assim de equipes, áreas administrativas e tal. Então acho que antes de mais nada você precisa saber no que você quer trabalhar, no que você quer atuar, né? E a partir daí você monta o seu currículo. Então qual é o seu objetivo, né? Eu estou buscando uma posição na área administrativa, estou buscando uma posição em um escritório de advocacia e aí você a partir disso vai pensar e buscar quais são os requisitos para atuar nessas frentes, nessas áreas. Ah, se eu estou procurando uma oportunidade na área administrativa, para trabalhar na área administrativa eu vou precisar de inglês, de uma formação em uma área administrativa, de cursos XYZ e um certificado tal. É isso que você vai colocar no seu currículo, porque é isso que eu vou buscar quando eu for procurar e fazer um filtro de profissionais que queiram atuar naquela posição. Ah, eu quero atuar num escritório de advocacia na prática tal. Então, eu vou pesquisar exatamente o que eu preciso num currículo para aquela posição. Se eu preciso de inglês, eu preciso ter no currículo que tem o inglês. Aí eu preciso de um curso de contabilidade para o advogado. O advogado tem que entender de contabilidade, o estagiário tem que saber de cálculo. Então, tem que estar escrito lá no meu currículo que isso é importante. Eu vi que alguém perguntou também sobre se o voluntariado precisa estar no currículo ou se isso pode ser comentado numa entrevista. Pode ser comentado numa entrevista assim como também pode estar no seu currículo. Depende. Por exemplo, se o seu currículo já está extenso demais com muitas informações, talvez deixe isso para falar na sua entrevista. Ah, dá para colocar ali e não vai ficar tão extenso o meu currículo? Aproveita e coloca. Já pode ser algo de destaque para eu te chamar para uma entrevista. Então, acho que montar o currículo é muito mais colocar ali o que você tem de questões mais técnicas. Então, certificados, participação em cursos, conhecimento em línguas estrangeiras, formação, formação acadêmica, qualquer curso que você tenha feito durante, de extensão na sua carreira acadêmica, coloca também. Então, ali eu vou olhar muito mais o técnico do que te conhecer. Então, esteja atento. Sempre quando você for enviar esse currículo, esteja atento para onde você está enviando. se ele faz sentido com aquilo que você está se aplicando. Porque, às vezes, aquele currículo contém uma informação que não necessariamente é para uma posição que você se aplicou. E aí, você vai acabar sendo descartado ali, né? Desclassificado porque, no momento que eu vou filtrar para pegar o seu currículo, vai ter uma informação que não está aderente ao requisito daquela posição. Então, se atentem a isso também. Bem importante isso, né? Bem importante que às vezes as pessoas chegam a mandar até o currículo para a vaga diferente, né? Às vezes, ela tem aquele currículo salvo no computador e manda para uma vaga que não é aquela que o escritório está buscando. Enfim, a Thais saiu, ela vai tentar retomar. Eu acho que a Maria também está com um pouquinho de problema na internet. Voltou, Maria? Está tudo bem aí? Eu estou por aqui, sim. Sim, sim. Tá. Se tu quiser passar, tem várias perguntas aqui no QIA. Se quiser passar para o doutor Luiz, para a doutora Jéssica. Vou falar alguma que eu vi aqui. Não foi nem no QIA, foi uma no chat e foram duas pessoas que falaram, tá? Aqui, deixa eu até abrir para ver quem aqui falou. foi a Ana Paula e o Rodrigo mencionaram a questão da idade, basicamente. Se tem algum problema na hora de conseguir um estágio, a questão da idade. Vou iniciar com essa pergunta. Eu estou só olhando se tem mais alguma coisa aqui no chat e aí eu acho que vocês já podem responder nessa enquanto eu vejo as outras aqui. Com relação à idade, né? eu não vejo isso como um fator relevante. A questão é ter uma idade mais avançada e o escritório procurar, por exemplo, vagas com pessoas mais jovens. Ao contrário, porque aquele que tem uma idade mais avançada muitas vezes tem, com certeza, carrega consigo uma experiência também de vida que pode ser relevante para aquela vaga. Aquilo que a Jéssica disse no começo, não há vaga certa para uma pessoa. Então, às vezes, a idade avançada talvez seja produtiva para o escritório. Inclusive, é um filme maravilhoso, eu esqueci o nome do filme, mas com... O Estagiário. O Estagiário, que exatamente que fala, que trata desse aspecto e relata muito bem. talvez a preocupação que tenham alguns com contratação pessoas mais velhas seja a questão de perfil apenas para o escritório ou pensar na possibilidade de ter o Estagiário como alguém que possa ter um tempo maior. sinceramente, eu não tive essa experiência no escritório, mas quando me deparo, por exemplo, na sala de aula com alunos mais velhos, eu gosto muito de explorar a experiência deles em sala de aula. Eu gosto de trabalhar com eles, formulando perguntas, colocando-os num debate, porque o direito tem muito também a questão do bom senso, questões básicas da formação jurídica que eles têm muito para agregar. Então, eu vejo isso como muito positivo. A área jurídica permite você ter início a qualquer momento. Então, isso eu vejo como relevante até. Não vejo isso como depreciativo. Tá bom? Muito bem. colocado, Luiz. Eu queria só complementar um ponto que eu acho que foi muito bem colocado por ele, que não há restrição de idade, eu acho, para nada, para nenhuma posição, mas tem muito do perfil profissional, como o Luiz também bem colocou, né? Eu acho que você precisa se atentar, independente da sua idade, se você está dentro do perfil que estão buscando. Então, às vezes, por você ter mais experiências e tudo mais, você já tem muito na sua cabeça como que funciona. E você não é aberto a outras experiências, a outras inovações e você acaba demonstrando isso numa entrevista. E aí pode ser que por isso você não tenha conseguido uma posição, mas o fator idade não é algo que restringe para qualquer posição. Nós temos aqui duas pessoas que trouxeram dúvidas em relação a colocar ou não colocar algumas informações no currículo. Acho que a Adriana caiu ou deu uma travada. Deixa eu tentar achar aqui. Ah, ela caiu aí também? Caiu? 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 Se me permite também, Jéssica? Claro, por favor. Eu, só para também aproveitar esse reingresso na sala da doutora Adriana, com relação às áreas, por exemplo, um colega aqui, o Marcos Afonso, pergunta sobre numa área de escritório tributário, colocar questões de penal. Há de se levar em consideração que o direito há uma disciplina única, embora hajam ramos diversos e a relação às vezes entre penal e tributário ela é relevante pelo aspecto de crimes tributários. Então, eu acredito que tudo isso do meu ponto de vista deva ser ressaltado. Mas não, mas se você gosta da área penal, você não deve procurar um trabalho que seja na área tributária ou seja na área de família, porque não haverá essa troca de relação que a gente espera do estagiário, apenas desse ponto de vista, porque as peças existem exatamente para determinados fins específicos. Então, se você atua numa área que você gosta, numa área X, você tem que procurar trabalhos que tenham a ver com isso. As pessoas elas têm capacidade, capacidades de várias formas e somos todos diferentes. Então, explorar a capacidade que cada um tem, isso é algo que você tem que levantar o que é melhor seu e procurar. E um gestor, alguém que faça uma procura de um talento, quem gerencia, administra, saberá também identificar em você uma capacidade que às vezes o escritório não tem e você pode contribuir ou tem e você pode contribuir em outra área. Então, eu vejo dessa forma. Vou até fazer uma pergunta que eu vi que repetiram aqui. No caso daquelas pessoas que tem, por exemplo, está fazendo agora uma segunda graduação em Direito, então, eventualmente, a pessoa tem um curso em História, Jornalismo, vocês acham que compensa colocar essas outras qualificações a mais, não só como a questão de graduação, mas outros cursos extras, pelo que eu entendi do senhor respondendo, foi mais no sentido das diárias que a pessoa já teve algum contato ou uma afinidade. E nesses outros casos, porque algumas vezes as pessoas elas nem têm necessariamente uma experiência por exemplo de Direito Civil, ela está no início da faculdade, por aí vai, mas ela já tem a faculdade, já faz outros cursos, vocês acham que eu acho que eu posso ajudar nessa questão, eu acho que vale a mesma coisa que o Luiz colocou aqui para as outras áreas de interesse, né, se você já tem uma outra formação, isso é super relevante, eu acho que acrescenta e agrega muito as suas experiências, então, é importante sim colocar como eu até comentei da contabilidade, por exemplo, para uma prática tributária, é muito importante que a gente saiba um pouco de contabilidade, então, se eu tenho uma formação prévia nessa área mais contábil, seria muito interessante eu ter essa visibilidade no currículo, né, então, acho que vale a pena sim você colocar essas informações no currículo. tem uma pergunta super interessante, obrigada, viu, Jessica, tem uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem, porque eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto aqui, o colega comentou, tenho 22 anos, colega ou a colega, não sei, e sinto um certo preconceito na hora da entrevista quando digo que tenho dois filhos, como lidar com isso na entrevista? Primeiro, eu queria ouvir do doutor Luiz a questão jurídica, porque se trata de uma discriminação e também da parte da doutora Jéssica, como isso funciona na prática do escritório, se isso é perguntado, se deve ser, se não deve ser, enfim, eu acho uma questão bastante importante da gente comentar. Do ponto de vista jurídico, é claro, uma discriminação muito grande, um ato completamente ilegal, que não se espera que possa alguém do direito usá-lo a seu favor, em detrimento do outro. A questão, talvez, de ter dois filhos, ter mais filhos, enfim, se isso pesa na hora da escolha do estágio, é uma questão da própria relação, dessa entrevista, e vai dela, da própria profissional e de quem formulou a pergunta, de expor para o entrevistador que ela tem interesse para o trabalho, ela tem disponibilidade para o trabalho, é claro que todos somos sensíveis à questão e isso é indispensável para a manutenção da vida, e portanto, e ela, enfim, ela precisa demonstrar que ela tem condições de trabalhar, que ela procura estágio, que ela está ali pelo trabalho, pela capacidade que ela tem em contribuir com o trabalho, e não acredito e peço desculpa pela questão do sentimento de ter filho e procurar o emprego, estar precisando, etc., a questão humanística, mas também a questão principalmente da disponibilidade, capacidade de agregar em relação ao trabalho, se ela expor isso claramente e ficar dentro daquilo que já foi comentado aqui com muita propriedade pela Jéssica, eu não vejo isso como um fator negativo, cabe a ela expor isso claramente, tenho filhos, mas tenho disponibilidade, tenho interesse, tenho dedicação, que é isso que a gente quer, a gente quer realidade, informações verdadeiras, transparentes e perceber que ela, porque dentro do escritório ela lida com informações também muito sigilosas, pessoais, de clientes, dentro do mundo, então quando a pessoa se transmite real, isso traz um impacto positivo muito grande na escolha dentre as opções de candidatos. Concordo, Luiz, eu acho que você falou tudo, concordo plenamente, eu fico muito triste de ainda ver esse tipo de discriminação acontecer durante o processo de seleção, inclusive como mulher, eu acho que nós conquistamos um espaço que infelizmente ver esse tipo de coisa é bem ruim, mas respondendo a sua pergunta, isso é ilegal, como o próprio Luiz colocou, não é algo que deva ser levado em consideração, eu particularmente acredito que o fato de ser mãe, como eu falei lá no início, é algo que você pode utilizar inclusive a seu favor, com todo o comprometimento e responsabilidade que você deve ter enquanto profissional enquanto pessoa para atuar em uma posição, então o fato de ser mãe vai te dar mais esse skill, mais essa competência profissional, então eu acho que isso vai te dar até pontos, pelo menos para uma posição em qualquer área profissional. Perfeito, eu queria saber se a Thais agora conseguiu se conectar, porque ela saiu, voltou, não sei se ela agora está nos ouvindo, se agora ela consegue falar, está fechado seu microfone, eu estou aqui, agora ela joga agora, não, espera aí, está fechado, agora, Maria, eu acho que tem que fechar o seu microfone, é só o da Thais para não dar interferência, tá bom, conseguiram ouvir? Ah, agora sim, agora foi, que ótimo, seja bem-vinda, obrigada, gente, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, é muito importante estar aqui hoje representando os acadêmicos de direito, muito obrigada por compartilharem conosco todas as experiências, dicas, é muito importante a oportunidade, ter a oportunidade de fazer estágio a primeira vez, atuar, seja em escritório, seja em uma defensoria pública, ter a oportunidade de vivenciar na prática, mesmo que a gente aprende em sala de aula, muito obrigada. Vocês estão conseguindo ouvir? Sim, a gente está te ouvindo, aí se tu quiser passar alguma pergunta que foi feita aqui, nós temos bastante perguntas no Q&A ainda que não foram respondidas, algumas no chat, então pode ficar à vontade, agora a palavra é sua, Thais. Temos uma pergunta para o doutor Luiz, do David Augusto Reis, júnior, ele perguntou, é possível lograr êxito na advocacia privada sem ter estagiado em escritório? É possível, mas não recomendável, a advocacia privada, a partir do momento que ele abre o escritório, ele precisa, e se ele exercer a profissão por 20 anos, 30, 40, 50 anos, ele irá aprender sozinho, errando aqui no exercício da profissão. É claro que a ideia do estágio é exatamente dar a ele essa experiência, uma experiência onde ele pode aproveitar aquilo que é positivo, afastar aquilo que é negativo dentro do escritório de advocacia, e levar isso para a carreira dele, porque nós durante a faculdade não temos na maioria dos cursos, na maioria das instituições, uma disciplina que seja voltada ao ensino, por exemplo, de uma gestão de um escritório. Inclusive, existem grandes cursos que são dados hoje em grandes instituições sobre gestão de escritório, porque é um trabalho que nós, advogados, aprendemos na marra, aprendemos apanhando e errando, e isso é ruim, porque no começo da carreira ele atende e-porta, atende telefone, ele marca consulta, ele liga para o cliente, ele recebe, presta contas, ele faz tudo, e ele vai aprendendo isso sozinho. Então, eu recomendo que faça um estágio em algum escritório, algum escritório que ele vê como referência na cidade, algo que ele vê como que tem ideais que são semelhantes ao dele, para que ele possa ter uma experiência. Mas se não tem, que abra o escritório, mas que procure, então, se capacitar no aspecto de gestão. acho que isso é fundamental porque sem uma gestão adequada o escritório também ele não será bem sucedido. Porque é muito difícil você fazer tudo e ainda tem que ter tempo para atender o cliente, refletir sobre as causas, as questões jurídicas que são debatidas naquele caso concreto. Então, se ele puder, pelo menos, saber uma gestão de como se identificar, como fazer uma propaganda, como gerenciar o escritório, como se relacionar com o cliente, fixar preço, isso ele vai aprender sozinho. E, claro, com o curso ele ganharia muito mais tempo e de forma capacitada, adequada, especializada. Então, eu vejo dessa forma. Ótimo, muito obrigada. Temos mais uma pergunta também da Nicole Borges. A pergunta é a seguinte, gostaria de saber o que o doutor julga como diferenciais em um currículo? Eu acho que essa pergunta eles já responderam, Thaís. Eu acho que nos momentos de entrada e saída eles já comentaram sobre isso, mas tem uma pergunta bem bacana aqui que eu acho que a doutora Jéssica poderia auxiliar, responder, falando como o estagiário, o acadêmico, ele pode agir quando o empregador divulga a vaga de estágio, mas na descrição da vaga ele pede experiência. Se isso é comum, se isso é adequado, enfim. É, não seria o ideal, né, mas às vezes, como eu falei lá no início, a gente faz um alinhamento com o gestor da vaga, né, com quem está solicitando essa posição. E aí, às vezes, ele está procurando um estagiário de último ano para já ser efetivado para advogado. Então, pode acontecer dele falar, olha, de preferência, alguém, não é necessário, então, se é uma posição de estágio, não tem a necessidade de você ter experiência, mas preferencialmente de você ter tido alguma experiência por conta dessa questão do tempo para a formação. Então, às vezes, vagou uma posição de advogado júnior e ele quer pegar um estagiário que está finalizando a universidade para efetivar. Então, seria legal se ele tivesse alguma experiência. Então, isso pode acontecer. Não é o ideal, não é necessário, mas pode acontecer e muito por conta desse momento de contratação. Eu respondi? Faltou alguma coisa? Acho que é isso, né? Eu vi uma pergunta aqui bem legal, Maria, eu sei que você vai falar, mas eu aqui eu achei que eu posso contribuir, que é sobre timidez e ansiedade, né? Então, eu acho que eu posso ajudar aqui com algumas dicas. Então, ah, eu tenho muita ansiedade para chegar numa entrevista e tudo mais. Isso realmente acaba acontecendo com muitas pessoas, é muito normal. O ideal é que num processo de seleção, o recrutador, ele até deixe o profissional, o candidato, muito à vontade para se expressar, para falar, porque é mais, que seja uma conversa mais até informal para que você possa ficar mais calmo. Mas se eu posso dar alguma sugestão aqui, alguma dica para a questão da ansiedade, é, tenta fazer um exercício de respiração um pouco antes da entrevista começar. Eu não sei se vocês têm conhecimento ou gostam, né, de meditação, mindfulness, são, hoje são opções que estão muito, muito fortemente sendo discutidas e até recomendadas pela neurociência, por psicólogos, para que a gente consiga trabalhar essa questão da ansiedade. Então, se vocês quiserem e gostarem dessas alternativas, é muito positivo, tá, tem diversos benefícios aí para o nosso corpo, para a nossa mente, para os nossos comportamentos. Então, essa é uma dica para a ansiedade que eu acho super legal. Então, antes de você entrar numa entrevista, faz um exercício de respiração. Se você puder antes, faz os exercícios de meditação. E sobre, era ansiedade e timidez. E sobre timidez, eu sugiro também teatro, comunicação, áreas de comunicação, alguns trabalhos, algumas atividades, hobbies, que vocês possam utilizar, principalmente o público mais jovem, que gosta de uma rede social, vai trabalhando aí nessas redes sociais, filmando, ficando um pouco mais desenvolvido na fala e na exposição a uma câmera, a alguém do outro lado, a um espectador, eu acho que ajuda bastante para vocês trabalharem um pouco mais essa questão da timidez. Tá bom? É isso. Eu queria emendar uma pergunta que eu acho que é interessante, não foi trazida pelos acadêmicos, mas a gente sabe que essa realidade tem sido bastante comum na contratação dos advogados, que é essa coisa de pesquisar as redes sociais. em relação aos estagiários, os escritórios também costumam fazer essa pesquisa das redes sociais? Olha, uma rede social que a gente usa muito é o LinkedIn, que é uma rede profissional. Então, com certeza, a gente acaba buscando aí para entender um pouquinho do que a pessoa posta, alguns artigos, algumas, às vezes escrevem alguns artigos, algumas publicações sobre a profissão, dando dicas ou falando das suas experiências e isso é muito bem visto. Então, acho que até junta com a outra resposta que é uma forma de você se expor também, bem legal. Então, o LinkedIn a gente utiliza bastante. Outras redes sociais não costumamos usar, tá? A não ser que seja talvez uma posição administrativa e aí você tem alguma questão que você precise averiguar de fala, de exposição, mas é muito raro. Uma rede que a gente utiliza mesmo é o LinkedIn. Perfeito, obrigada. Thais, deu certo, você conseguiu voltar, tá com a gente. Temos outras perguntas aqui, tem uma pergunta do Marcos, se quiser passar para o doutor Guilherme, tá aqui no... Tá aqui no nosso chat. Dri, eu posso fazer uma pergunta aqui que eu achei e eu queria emendar, porque é uma pergunta muito atual, se me permite. Dri? Posso falar? Não sei se caiu na internet, desculpa. Estava fechado. Ah, relaxa. É uma pergunta que inclusive está no QA, que é a Gabriele Ferraz, que ela fala o seguinte, em período de pandemia e pós-pandemia, buscar estados voluntários seria o melhor caminho. E aí eu vou emendar até com comentário, porque assim, às vezes na rádio P.O. a gente escuta, às vezes casos de... Seja de gente que foi desligada, não só estagiário, mas até, enfim, advogado, júnior, por aí vai. E aí eu quero emendar no seguinte sentido, como é que a gente faz para conseguir estágio nesse período que a gente vive hoje? Então, por exemplo, seria o estágio voluntário a solução? Tem alguma solução? Para as pessoas que estão no início da carreira, é isso? Eu acho que todo mundo está com essa aflição, viu? Porque assim, a sensação que eu tenho é que eu conheço gente de diversas idades, diversos semestres, e o pessoal está meio preocupado, porque querendo ou não, assim, diminuiu de certa forma a demanda, meio que começaram a postar mais coisa, né? Não sei qual que é a impressão que o doutor tem também, mas eu achei super pertinente isso que ela colocou, e de fato é, independentemente do estágio que você está, como é que você faz para você conseguir uma oportunidade no atual cenário que a gente está? Basicamente é essa a questão. Aí, se vocês quiserem fazer voltado, por exemplo, para quem está início de carreira, para quem está finalizando, podem se sentir à vontade, porque a intenção não era delimitar, não. Tá. Eu acho que, assim, realmente, eu acho que todas as áreas, as empresas, todo mundo foi fortemente impactado por esse momento. Eu estava sozinha, eu voltava, e fui tentar dormir. Daí a gente ia para uma academia. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Tá. Então, acho que a gente foi super impactados nesse momento, muito, mas acho que ainda há uma grande procura de profissionais no mercado. Vejo que isso, eu tenho participado de outras reuniões de bentes, com muitas empresas, IRHs, que há uma retomada das contratações nesse momento. Então, acho que as pessoas podem procurar hoje, ativamente, em redes sociais, como LinkedIn, em plataformas de recrutamento e seleção, que hoje temos muitas à nossa disposição, quais são as posições que estão aparecendo no mercado, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo essa retomada. Houve, sim, uma queda nas contratações logo no início da pandemia, mas hoje eu já vejo esse cenário mudando bastante. E a minha sugestão é que vocês possam estar ativamente buscando isso dentro da internet, das redes que hoje a gente tem perfis de busca, plataformas de recrutamento e seleção, para que a gente possa saber exatamente quais são essas posições que estão sendo divulgadas. Então, essa é a minha visão hoje para o mercado de trabalho como um todo. Não sei se o Luiz tem uma visão aí diferente. A minha visão é a mesma também. Eu acredito que se há vagas disponíveis para trabalho voluntário, há também para contratação. Não haveria isso um reflexo. É claro que hoje muitos estão trabalhando ainda em home office naturalmente e, portanto, isso esteja, seja um fato que cause uma paralisação na contratação de novos profissionais. Mas, fora, num período normal, acreditamos que isso se reestabeleça em breve, o trabalho voluntário, ele é muito positivo também. Eu vejo dessa forma o judiciário como um todo também recebe trabalhos voluntários com frequência. Pelo menos aqui na minha região, isso a gente vê bastante, essa possibilidade de trabalhar voluntariamente. E emendando até uma pergunta, doutora Adriana, se me permite, que alguns fizeram sobre o momento de ingressar no estágio. Para um acadêmico que está no primeiro semestre ou no nono, indo para o décimo semestre, há oportunidades para todo mundo. É claro que as vagas, dependendo daquilo que a Jéssica antecipou, um perfil do próprio candidato, há perfil que é voltado para, em geral, acadêmicos que estão no sexto semestre e em diante, porque já tiveram dois anos de formação jurídica e, portanto, se adaptariam talvez melhor ao trabalho. Mas há oportunidades para todos. Talvez os voluntários sejam mais comuns para aqueles que estão no começo da carreira, nos primeiros semestres, que as oportunidades são dadas a eles com maior frequência. Porque, dependendo da sua situação, ingressar no estágio, no nono semestre, no décimo semestre, seja uma vantagem para, logo em seguida, se efetivar como advogado júnior desse escritório, da empresa, enfim, que o contrata. Então, encaixar no perfil, mas desde o começo, quanto maior a produtividade no estágio, eu vejo como importante. Claro, conciliar o estágio com o estudo, ter um tempo para estudar e ter um tempo para fazer estágio, isso é, se você pode, isso é sensacional, isso vai tirar a sua carreira de uma forma surpreendente. Inclusive, há países que têm uma tradição jurídica do common law, da Inglaterra, por exemplo, se depara com livros, eu não tive essa experiência pessoalmente, mas em livros são relatados, por exemplo, que a formação é muito ligada também a partir do estágio, o advogado, ele passa por um período de estágio e isso, ou seja, a importância de ter uma prática do dia a dia, da experiência, isso, ela será decisiva. Então, quanto maior o número de estágio que você faz, isso vai refletir, obviamente, na sua formação posteriormente. Tanto que eu disse no começo, se há oportunidade de fazer estágio em vários setores a título de escolha, o que faz para ter um aprendizado. Uma outra colega perguntou se já tem uma carreira definida, uma escolha definida, isso é muito positivo, que bom que isso aconteceu no primeiro contato que você teve com o seu estágio. Se já houve essa ligação, esse vínculo de fazer aquilo que você gosta, não há necessidade talvez de procurar outros estágios. Fique nesse, siga essa carreira porque você já se mostrou como adequada e satisfeita com ela. Perfeito, muito obrigada, doutor Luiz. Nós temos que nos encaminhar ao final porque nós temos aí um teto de uma hora e meia de evento, mas foi extremamente produtivo, acredito que nós conseguimos responder praticamente todas as perguntas, não sei se restou alguma, pergunta no chat que não tenha sido respondida, se o pessoal quiser replicar aqui, eventualmente alguma que ficou faltando. Foi trazida uma última sobre a questão de como funciona o processo de admissão de estágio voluntário, não sei se vocês comentaram nesse momento também que eu caí, mas enfim, quero já, desde já, agradecer muitíssimo todas as respostas, a contribuição de vocês que foi extremamente valiosa para a vida desses acadêmicos que estão aqui conosco hoje, que puderam aproveitar essas dicas e que agora, daqui por diante, vão conseguir com certeza se diferenciar em uma entrevista de estágio, porque eles já sabem agora o caminho das pedras, já tiveram as dicas aí de dois experts e que com certeza, agora, o sucesso está mais perto para conseguir essa vaga estágio tão sonhada. O Douglas replicou aqui, como aproveitar outras experiências tais como habilidades extracurriculares e em específico participação de audiências como autor ou testemunha? Quais dicas para aprender participar ou se participar de audiências ou algo nesse sentido, se isso auxilia na hora do currículo ou talvez seria o caso de comentar na hora de uma entrevista? Se os dois quiserem comentar, pode ficar à vontade e depois a gente já se encaminha para o final para concluir o nosso evento. Pode ficar à vontade. São experiências que ele vai agregando à formação dele. Quanto mais ele puder participar de audiências, etc., ele irá aprender e numa entrevista eu acredito que isso seja também um fator muito positivo. Ele demonstrar no dado momento da entrevista que ele tem esse interesse e isso é aquilo que a Jéssica comentou. Saber, questionar, falar, olha, eu tenho interesse, eu quero participar de um estágio, eu tenho experiência nisso, mas sejam reais, obviamente, nesse aspecto. Uma colega, uma acadêmica perguntou sobre a questão da atualidade, o direito 4.0. Eu acho que isso também é fundamental porque isso impacta no emprego. talvez, assim, hoje a inteligência artificial, o impacto disso no trabalho, principalmente na área jurídica, tem sido relevante e causará mudanças na forma de contratação. Então, se ela se mostra atualizada com relação a isso, tem conhecimento, acredito que deva ser destacado porque com relação a alguns trabalhos, isso tem sido e será futuramente, certamente, substituído pela máquina que processa informações com uma rapidez com a qual não podemos competir. Então, acho que isso é fundamental também e se possível, talvez, ter uma experiência em área de TI, de como informar, expor isso no currículo, eu não sei o que a Jéssica pode acrescentar sobre isso. Eu concordo com você, Luiz, eu acho que você foi bem abrangente aí na sua resposta, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, acho que é bem isso que você colocou e eu queria aproveitar só para responder também uma das perguntas aqui sobre os melhores sites para cadastrar o currículo, eu imagino que vocês estejam ansiosos aí procurando sobre isso e infelizmente hoje na universidade a gente não ensina sobre isso, né? Então, gente, fiquem atentos ao LinkedIn principalmente como eu comentei anteriormente, então essa é uma rede social que assim como para os acadêmicos você precisa colocar o seu currículo lá na plataforma, no LinkedIn você precisa para o seu perfil profissional, para as empresas, para os escritórios. Então, hoje, a grande maioria dos escritórios tem uma página de carreiras no LinkedIn, tem um banco de talentos em que você pode só dar um clique que você já está cadastrando o seu perfil lá naquele escritório, naquela empresa, além do LinkedIn que é uma forma de você se expor positivamente, profissionalmente para as empresas e para os recrutadores, há também o vagas.com que para as empresas é muito utilizado para programas de estágio e trainee, né? Hoje, se você faz uma busca na internet de programas de estágio, você encontra também outros sites que hoje são muitos, a gente tem muita demanda de consultorias que fazem processos de seleção para estágio, para trainee, para advogados, recém-formados, então vocês podem procurar na internet que vocês vão encontrar diversas plataformas para inserir, mas se eu puder indicar duas, eu indico fortemente o LinkedIn e também o vagas.com, tá bom? Que ótimo, muito bom. Eu acho que nós temos mais duas perguntas aqui, foi, esse evento foi profícuo, aí muitas, muitas perguntas, mas uma bem interessante aqui do Marcos, eu vou tentar resumir um pouquinho porque a gente já está bastante adiantado aqui no horário, resumidamente ele publicou um artigo e é um artigo que pode, que tem o posicionamento dele em relação a uma questão política, será que isso é interessante ou não ser colocado no currículo? Qual é a dica que vocês nos trazem e aí já vou trazer a outra, pergunta para que depois nós possamos finalizar? Ela, a Jéssica também comenta que se ela atua em uma profissão mas estuda em outra, no momento que ela vai buscar essa vaga de estágio ela comenta, acho que acaba sendo um pouco difícil você não comentar, né, sobre a área que você trabalha efetivamente, mas você acha que isso pode impactar de alguma forma em relação à contratação? acho que essa é a dúvida na verdade, né, da Jéssica. Fiquem à vontade, por favor. Bom, vou tentar contribuir aqui com as duas um pouquinho, depois Luiz, por favor, me complemente, mas acho que em relação à primeira, depende muito da área que você tem interesse, né, eu vi o seu comentário aqui, acho que era alguma questão política relacionada da Lava Jato, né, então, por exemplo, se você tem interesse em uma prática de relações governamentais ou de penal com White Color, por exemplo, acho que é interessante você comentar e expor isso no seu currículo, né, então depende muito da sua área de interesse. E aí, a segunda pergunta era sobre a profissão e o estudo, né, então, se você trabalha em uma determinada área e estuda sobre outra, inevitável que você acaba colocando isso no seu currículo, muitas vezes para eu conseguir pegar um currículo ou um perfil profissional de alguém para uma determinada posição, eu vou filtrar pela formação, né, então, quando eu vou filtrar pela sua formação, digamos que você trabalha na área administrativa, mas você está estudando direito, então, ah, está se formando em direito, então eu vou puxar aqui porque é o que eu preciso, é direito, só que eu vou ver o seu currículo e vou ver que a sua experiência é toda na área administrativa, então eu vou precisar entender com você se você realmente quer atuar na área do direito, se você está se formando por uma questão de ter conhecimentos para atuar na área administrativa ou se o seu interesse é migrar de área, que aí eu acho que são duas coisas diferentes que a gente vai precisar investigar numa possível entrevista, no currículo a gente não vai conseguir ter muita informação, mas possivelmente numa entrevista você vai ter que dizer qual é o seu real interesse, né, então talvez colocando o seu objetivo no seu currículo facilite para o recrutador, então o meu objetivo é atuar na área do direito, então eu vou entender que você quer fazer uma migração de carreira e vou entender em qual posição ter uma experiência prévia na área administrativa vai ser relevante para eu te contratar, tá, então eu acho que se eu puder, se eu puder acrescentar, acho que é isso. Eu não tenho mais, não tenho muito o que dizer que o colega falou sobre tudo, sobre o trabalho que o colega escreveu, né, sobre a Lava Jato, se o trabalho em si tem uma ótica jurídica, uma questão jurídica debatida sobre o processo da Lava Jato, questões de processo penal, direito penal, delação premiada, enfim, se há um ponto de vista jurídico, eu acho que isso deve ser destacado. Agora, se é uma questão política, de escolha política, ideologia, isso talvez, isso não vejo como relevante, porque, de um lado, é importante que você esteja conectado com o que o Brasil, o país passa, se é uma pessoa preocupada, se interessa por política, tem posicionamento, isso é extremamente importante, mas expor isso num currículo, eu não vejo como relevante, porque a contratação é sobre o ponto de vista do trabalho e, às vezes, pode até pesar negativamente, se a escolha do entrevistador for completamente oposta à que você escreve, obviamente. Perfeito, bem, a gente chegou aí no teto do nosso horário, então eu quero agradecer muito, a gente ainda tem alguns comentários aqui, mas convido a todos para seguirem as nossas redes sociais, o nosso Face, o nosso Instagram, nós vamos fazer uma postagem agradecendo aos palestrantes, vou marcar doutor Luiz, depois se a doutora Jéssica quiser passar a sua rede social, vou marcar os dois, aí se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem falar com eles direto, quero agradecer muito à doutora Maria Luíza por ter participado com a gente hoje, a Thais, a Thais, infelizmente, teve problemas com a internet, mas pôde estar conosco, quero agradecer a presença dela aqui nesse evento e, é claro, agradecer às mais de 100 pessoas que nós tivemos acompanhando esse webinar, esse evento e agradecer muito aos nossos expositores, porque com certeza essas dicas farão diferença na vida dos acadêmicos, porque de fato são coisas, são informações que às vezes é esse detalhe do vou pesquisar antes, vou ter uma atenção especial com o dress code, vou ter atenção na postura, vou ter atenção na fala, vou tomar esse cuidado de chegar no horário, de avisar se houver qualquer problema, são detalhes que a prática traz às pessoas e como muitos deles estão começando nessa vida, são muito jovens, vai ser o seu primeiro momento, disposição de tentar conseguir um espaço no mercado de trabalho, então, realmente, essas dicas são importantes, são valiosas e serão muito úteis na vida deles, então, eu agradeço muito, agradeço muitíssimo ao doutor Guilherme, ao doutor Luiz e à doutora Jéssica pela participação, pela contribuição com os nossos acadêmicos e a todos vocês que estiveram conosco, muito obrigada mais uma vez, o nosso trabalho é feito para vocês e esperamos vocês no nosso próximo evento. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, gente, boa tarde. Obrigado, também agradeço e estou à disposição para quantos forem necessários. Obrigada. 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 Obrigada.